Ele nasceu de parto normal, do jeito que eu queria, eu sempre quis ter parto normal, mas eu nunca fui radical a ponto de querer parto normal a qualquer custo, sempre soube que no fim a decisão final seria da médica, mas então eu procurei uma médica que acreditasse em mim e confiar e me respeitasse essa minha decisão, esperasse o tempo que fosse necessário dentro da minha segurança e da segurança do meu bebê, e daí eu tudo certo, graças a Deus ele nasceu de parto normal, no dia que eu entrei em trabalho de parto, minha bolsa graças a Deus não estourou, eu tinha muito medo que estourasse também, porque daí eu teria um tempo limitado para o meu filho nascer com parto natural, normal, mas eu comecei a ter as contrações e eu não sabia o que eram as contrações na verdade, então eu achava só que eu estava cansada e quem me avisou que eu estava entrando em trabalho de parto foi a minha mãe, eu cheguei às quatro e meia, fui examinada a primeira vez às quatro e meia e meu filho nasceu às sete da noite, então foi muito bom, ele já mamou na primeira hora de vida, que é uma coisa super importante e ele ficou ali comigo, depois os meus familiares entraram nesse quarto, porque como era um quarto normal, meus familiares entraram no quarto e ficaram ali comigo também, para visitar meu filho, então foi uma experiência assim maravilhosa, a anestesia foi ótima, porque depois de anestesiada eu não senti dor, e depois que passou a anestesia eu estava nova em folha, não sentia absolutamente nada, era como se eu não tivesse passado por esse procedimento, foi muito legal.